Wagner, eu queria que você explicasse um pouco para a gente o conceito de FinOps, o que está por trás disso hoje. FinOps, na verdade, é um grande método, um grande conjunto de processos, onde todo mundo dentro da organização pensa na questão financeira do consumo de recursos computacionais. Então, hoje, com o uso da cloud, ficou muito fácil eu criar uma máquina, criar um novo recurso, etc. Mas, muitas vezes, o que acaba acontecendo é eu crio recursos, só que esses recursos ficam não utilizados. Crio para fazer um teste, crio para desenvolver uma coisa, fiz o teste, mas paro de utilizar. Então, FinOps, eu estou juntando o que? A operação da tecnologia, o desenvolvimento e a área financeira, com o objetivo de gerar valor para o negócio da organização. Essa é a ideia do processo, do método, por trás dessa temática de FinOps. E isso é algo que já tem sido feito pelas empresas brasileiras, ou elas estão começando a pensar nisso? Qual é o nível de maturidade do mercado hoje, em relação a FinOps? Eu costumo dizer que no Brasil, no último ano, a gente teve um crescimento brutal da adoção de FinOps. Mas, ainda estamos no nível inicial. Ainda não são todas as organizações que têm um programa de FinOps corporativo. Se a gente for na maioria das instituições financeiras do Brasil, tem um projeto no departamento ou em outro sobre o tema. O grande desafio é como escalar organizacionalmente o tema de FinOps. Como eu mudar a cultura em todo mundo pensar em custo. Porque não adianta, muitas vezes, eu gerar uma solução rápida para o negócio, mas o meu custo ir para as alturas e estourar o meu orçamento. Então, a ideia com FinOps também é, vamos ratear esse custo. Vamos fazer um orçamento para cada uma das áreas de negócio, para cada um ter um uso mais racional do recurso computacional. Você comentou agora que houve, recentemente, um crescimento enorme de FinOps. Esse crescimento, ele veio mais pela dor ou pela descoberta de que é preciso se preocupar com isso? Eu diria que são duas perspectivas. Uma foi pela dor. Então, por exemplo, eu tive uma organização que, durante a pandemia, um cliente nosso me ligou e falou assim, Wagner, eu estou com um problemão. É mês de julho e o meu orçamento já estourou por ano inteiro. Ou seja, eu perdi o custo, o controle do custo do que eu tenho na cloud. Então, primeiro pela dor. Segundo, é uma prática ainda nova. Então, isso está num processo de maturação do tema de FinOps como um todo. Hoje, tem uma organização mundial chamada FinOps Foundation, que define uma série de conjunto de padrões e perspectivas que devem ser abordadas no projeto de FinOps. Então, eu diria que são as duas perspectivas. Uma, pelo amadurecimento do mercado e a outra, pela dor também. Eu vi que você comentou na palestra que é uma jornada, na prática, uma jornada. Como é que a IBM tem ajudado os clientes dela nesse caminho? É fundamental. Essa é uma coisa importante. FinOps não é uma ferramenta, FinOps não é um treinamento, uma certificação. FinOps é uma jornada para ter essa mudança da cultura da organização. E a gente tem ajudado de diversas formas. Primeiro, tirando a foto. O primeiro passo é onde eu estou em relação ao meu uso dos recursos computacionais. Uma vez que eu entendi, o que eu posso otimizar? Então, a gente ajuda as organizações a montarem esse plano, esse roadmap para essa jornada de adoção. Terceiro, como eu capacito a minha organização para fazer isso de uma maneira contínua. Quarto, como eu automatizo. Então, esses quatro passos são fundamentais dentro da minha jornada de FinOps. E nós, como IBM, temos apoiado os clientes em todos os passos dessa jornada. Seja através de consultoria, seja através de ferramentas, tecnologias também, como o Turbonomics, a Aptio, dentro do nosso portfólio. E quais têm sido os resultados? Resultados muito positivos. A gente tem resultados aí de, em geral, clientes reduzindo custos na ordem de 20% a 23% em média. Essa tem sido a redução de custo. Além disso, vários clientes têm percebido um aumento da eficiência operacional e uma melhoria da operação, redução de tickets, de indisponibilidade também dentro da organização. Porque FinOps não é só para reduzir custos. Eu quero otimizar. Alguns processos de negócios vão precisar de mais recursos. E eu vou direcionar para esse processo ou para o outro, de acordo com a demanda. Você pode, em algum momento, até descobrir que é possível fazer mais com a mesma infraestrutura. Isso é bem comum. Eu começo a verificar que eu posso, poxa, eu poderia acolher mais duas, três, cinco, dez aplicações novas usando o mesmo recurso computacional. Tem um cliente nosso, por exemplo, a Sul América, aqui no Brasil, que eles conseguiram fazer uma otimização da densidade das máquinas, dos nós de contêineres deles, na ordem de 11%. Então, justamente nesse sentido, eu consegui consolidar, otimizar, para fazer mais com menos.